O INITO comemora o serviço muito com a Copilha e a área de reforçação. Consegui a cura 15 hectares de taxitolo e 1 hectare de tíbar. E taxitolo são as áreas protegidas. E na vez que o taxitolo é a migração para aves, para a Azea Leste, para a Europa, para a Rússia, para a Rússia, para a Rússia, para a Rússia, para a Rússia e a área de reforçação. A tíbedares que o Aéuang Mos, importante para a Rússia, no estilante a Sira, naquela parte de uma e a tíbedares que, a turma que Sira pronto a cuidar do meio ambiente. Objetivo é a contribuição para a Rússia e a risco de mudança climática. A Rússia e a área de reforçação é que o Aéuang Mos, para a Rússia e a área de reforçação é que o Aéuang Mos. ConocoPhillips é uma companhia global de MinoGas e o serviço Cleo Teves e Timor-Leste. Nós participamos nas atividades de Sirene também diretamente e contribui para o meu ambiente, para o diagnóstico, para o bem comum em Mahogatunia.